Prestem atenção nessas informações, saiu a lista de quem vai receber um 14º salário nesse fim de ano, veja agora, mais uma, aposentados podem ganhar até R$ 15.162,84 no 14º salário. Gente, prestem muita atenção nessas informações, essas publicações foram me enviadas por seguidores e aqui eu quero fazer uma observação, nessa última semana eu gravei alguns vídeos falando sobre o famigerado 14º salário e inclusive vi alguns comentários abaixo daqueles vídeos no seguinte sentido é mentira, você tem que ser preso, para de mentir, nós já sabemos que isso é mentira a pessoa vê a capa do vídeo e não presta atenção no conteúdo, não presta atenção em minhas aulas quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou um defensor da verdade especificamente no que se refere ao famigerado 14º salário os meus seguidores devem se lembrar que eu, inclusive, arrumei algumas inimizades aqui na internet por conta de desmentir fake news a respeito do 14º salário não vou mais criar atrito com ninguém o fato é que existe um projeto de lei e eu fiz aqui algumas anotações na verdade trata-se de uma carta aberta permitam que eu leia essa carta aberta e depois eu volto a comentar duas notícias em especial que me foram enviadas serão essas notícias que eu já vou comentar saiu lista de quem vai receber um 14º salário nesse fim de ano o termo correto seria neste fim de ano veja agora e outra informação aqui que diz o seguinte aposentados podem ganhar até 15 mil e ainda coloca o valor em quebrados 15.162,84 reais no 14º salário pois bem, eu vou ler uma carta aberta que está disponível em meu blog lá no VS Previdenciário e depois já explico tudo isso para vocês compreender com profundidade esse tema vocês sabem muito bem da minha honestidade vejamos, eu escrevi o seguinte pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS até o final do ano e eu continuo muitos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS já estão consultando o pagamento do abono extra 14º salário agora no final do ano isto porque encontra-se em apreciação na Câmara dos Deputados uma proposta PL 4367 que visa criar um auxílio para aposentados e pensionistas o qual ficou popularmente conhecido como 14º salário do INSS de acordo com o PL aposentados ou pensionistas que recebe um salário mínimo de benefício terá direito a uma parcela anual de abono de igual valor já o aposentado e pensionista cujo benefício for superior a um salário mínimo o abono recebido será de um salário mínimo acrescido de uma parcela proporcional a diferença entre o salário mínimo e o teto do regime geral da previdência social limitado limitado ao valor total de dois salários mínimos ocorre que quando se trata de direito previdenciário no Brasil há uma limitação imposta pela Constituição Federal não sendo possível que simples deputados alterem normas já limitadas no texto constitucional a exemplo disto podemos citar o famigerado 14º salário em favor dos aposentados que esses oportunistas prometem aos velhinhos a nossa Constituição não permite essa espécie de benefício contudo eles insistem em dizer que esse benefício será liberado até o final do ano os poucos políticos que apadrinharam essa farsa chegaram a apontar falsas fontes de custeio como o aumento dos impostos dos bancos que são os maiores financiadores de campanha eleitoral você meu querido aposentado acha mesmo que qualquer presidente por mais socialista que seja teria coragem de taxar os bancos para pagar um benefício chamado de 14º salário para aposentados esse projeto é inconstitucional e só tem uma finalidade render dinheiro para quem o idealizou e dar visibilidade política para os oportunistas tanto é verdade que a Secretaria da Comissão de Finanças e Tributação solicitou um informativo de adequação financeira e orçamentária a consultoria de orçamento e fiscalização financeira CONOF a qual presta consultoria e assessoria técnica às comissões da Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional e constatou que a proposta infringe dispositivos da Constituição da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias eu quero fazer um apelo sempre assista aos meus vídeos o último vídeo que eu publiquei sobre o 14º salário é uma cópia de um título de uma publicação de outra pessoa em que eu coloco um ponto de interrogação para as pessoas mais humildes intelectualmente falando a interrogação eu estou fazendo uma pergunta como se eu estivesse dizendo o seguinte será que é mesmo verdade? vocês acreditam mesmo nisso? seria mais ou menos nesse sentido e aí eu explico é uma verdadeira aula de direito para os meus queridos seguidores desde 2020 que eu estou esclarecendo acerca desse 14º salário não quero tecer nenhuma crítica para essas duas publicações que me foram enviadas não sei também como que as pessoas responsáveis por essas publicações chegaram a tal resultado de que saiu uma lista de quem vai receber o 14º salário neste final de ano veja agora e a outra inclusive com os quebrados diz que aposentados podem ganhar até 15 mil reais de 14º salário não quero tecer nenhuma crítica aqui aos portais nem aos autores dessa publicação eu quero pedir inclusive a compreensão deles o meu intuito o meu propósito aqui é esclarecer aos meus seguidores não foi aprovado ainda o 14º salário existe de fato um PL em tramitação esta carta aberta eu vou deixar em meu blog para quem quiser ler com calma depois a discussão em torno do 14º salário foi muito grande chamou muita atenção né vários órgãos e veículos de imprensa alguns políticos chegaram a padrinhar como eu disse esse projeto de lei já critiquei inclusive xinguei algumas pessoas antes por propagar informações não muito verdadeiras no que se refere ao 14º mas não vou fazer isso mais é uma promessa um compromisso comigo mesmo não quero mais arranjar atrito aqui na internet mas para você que é o meu seguidor não não tem 14º salário até o final do ano não sei se será aprovado agora com a mudança de governo pode ser que até tenha um benefício extra para os aposentados não sei se será com esse nome e não sei se será agora já no final do ano que eu acho muito difícil porque o novo governo só assume a partir de 1º de fevereiro mas o fato é que o 14º salário aqui previsto no PL 4367 não dá tempo nós não temos tempo hábil para o pagamento até o dia 31 de dezembro de 2022 agora você que chegou até aqui compreendeu as minhas explicações repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre o que eu expliquei até aqui e aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal ativar o sininho das notificações a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar do mesmo modo deixa o seu like o seu joinha para o youtube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade e por fim compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de whatsapp a fim de que possamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação olá meu amigo minha amiga aposentada tudo bem com você eu vim aqui para saber se você tem acompanhado as decisões sobre a revisão da vida toda e aí você já fez o seu cálculo para saber se você tem direito a aumento no seu pagamento se ainda não fez eu te convido a entrar no link do nosso whatsapp falar com a minha equipe de atendimento e fazer o seu cálculo nós temos tido muita assertividade em todos os cálculos que estamos fazendo e isso é de suma importância para a posterioridade do seu processo certo? então fica aí o meu convite será um prazer ajudar todos vocês um beijo